Oi, primeiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje a nossa aula é de ciências e o tema os sentidos. Vamos lá? Então, galerinha, nós temos cinco sentidos, tá? Os nossos sentidos, eles geram reações instantâneas a estímulos recebidos pelo nosso corpo, ok? E são eles os sentidos da visão, olfato, paladar, audição e tato, ok? Vamos continuar. Então, galera, a tia Gi separou o nosso corpo. Estão lembrando que a tia Gi, na aula de corpo humano, ela falou que cada um tem um corpo. Eu tenho meu corpo, você tem o seu corpo, o papai tem o corpo dele, a mamãe tem o corpo dela. Lembraram? Então, e que o corpo, ele é dividido por partes. Lembraram? Quais são as partes? Cabeça, tronco e membros. Membros superiores e membros inferiores. Não é verdade? E o nosso corpo, ele tem o que? Nos membros, ele tem divisão das mãos, não é isso? Cotovelo, isso nos membros superiores. Nos membros inferiores, nós temos o pé, o joelho, não é verdade? No tronco, nós temos a barriga, barriga. Estão lembrando? Na cabeça, nós temos os olhos, a boca, o nariz. Lembraram? Então, e hoje, vocês irão aprender os cinco sentidos, tá? Que são a visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá legal? Os cinco sentidos, eles estão no nosso corpo também. Tá legal? Então, continuando. Visão com os olhos, é possível ver as flores, os animais, as pessoas, os lugares e os objetos. Observem a figura que a tia Gi colocou aí. Todo mundo está usando o quê? Os olhos. Por quê? As pessoas estão vendo. As pessoas estão usando o sentido da visão. olfato. Olfato. Por meio do nariz, é possível sentir o cheiro das coisas. Estão observando? Olha a figura também, ó. Tem ali, ó. A panela no fogo, o bolo gostoso. Olha o cheirinho, ó. Olha o cheirinho da flor. Então, nós estamos usando o nosso nariz. Paladar. Com a língua, é possível sentir o sabor dos alimentos. Olha a menina no sorvete, chupando sorvete, né? Ela está o quê? Lambendo ali, ela está sentindo o gostinho do sorvete. O menino com pirulito. O menino com pirulito. E o outro comendo hambúrguer. Então, eles estão usando o quê? Ó, ó, a língua. O paladar. Audição. Com os ouvidos, é possível ouvir tantos sons que são produzidos ao redor, quanto os que são emitidos pelo nosso corpo. Ok? A menina está falando no telefone. Olha lá, blá, blá, blá. Ela está conversando no telefone. Ela está o quê? Emitindo um som. Também tem um som o quê? Do? Da bateria. Bum, bum, bum. Tem um som também da buzina. Biii. Olha o cachorro também latindo. Então, ao, não é? E nós estamos o quê? Usando aqui, ó, a nossa, o quê? Orelha. Porque para nós ouvirmos, nós precisamos o quê? Usar a nossa orelha. Então, é o sentido da audição. No tato, as percepções passam pela pele, que permite sentir as temperaturas, frio, morno ou quente, além de diversas texturas e a consistência das coisas, duro ou mole. É o contato com as nossas mãozinhas que a gente sente se está frio, morno, quente ou duro ou mole. Observem a foto que a Tia Gi colocou aí. Está todo mundo usando o tato. É o quê? O contato com a pele. Então, galera, os cinco sentidos. Para ouvir, usamos os ouvidos. Estão lembrando que a Tia Gi mostrou? Então, para cheirar, usamos o nariz, olfato. Para saborear, usamos a língua, paladar. Para vermos, usamos os olhos, visão. Para sentir, usamos a pele, pele, né? Que é o tato, ok? Agora, a Tia Gi separou um vídeo para vocês assistirem, ok? Explicando mais um pouquinho sobre a matéria. Então, todo mundo prestando atenção bem bonito. Tá legal? Vamos lá? Hoje vamos conhecer os sentidos do corpo humano. Você está vendo essas flores? Está escutando essa música? Hum, está sentindo o cheiro deste bolo? Tudo isso acontece por causa dos sentidos do seu corpo. Os sentidos nos permitem conhecer o mundo que está à nossa volta. Vão colhendo toda a informação e mandam tudo para o nosso cérebro. O corpo humano tem cinco sentidos. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Vamos conhecer cada um deles. O sentido da visão está nos olhos e nos permite ver as formas, as cores e os tamanhos dos objetos que estão à nossa volta. Olha essa montanha! O sentido da audição está nas nossas orelhas e graças a ele podemos ouvir os sons do mundo. Eu adoro escutar música. O sentido do paladar está na língua e nos permite reconhecer os sabores da comida. Doce, salgado e azedo. Hum, este sorvete está uma delícia! O sentido do olfato está no nariz e graças a ele podemos sentir cheiros. Que delícia o cheiro deste bolo! Ah, que nojo o cheiro de cocô! O sentido do tato está em toda a pele do nosso corpo e nos permite reconhecer a temperatura, a forma e a textura dos objetos. Está muito frio! Fiquei arrepiado! Agora você já conhece os cinco sentidos do corpo humano. Você lembra de todos? Vamos ver como vai a sua memória. Complete a frase. A visão nos permite ver. Graças a audição podemos escutar. O sentido do paladar nos permite saborear. Com o olfato podemos cheirar. Graças ao tato, sentimos a temperatura e como são os objetos. Muito bem! Com um mundo sem sentidos não seria a mesma coisa, não é? E aí, galerinha? Gostaram? Então, agora vocês irão lá no site da nossa escola fazer as atividades da nossa apostila e das folhinhas, ok? E mandar lá para o e-mail da Tia Gi. Tá bom? Todo mundo fazendo, com a letra bem bonita, com bastante atenção, ok? E qualquer coisa vocês já sabem. Podem chamar a Tia Gi lá no zap, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima aula.